Música 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 Eu acho que é só essa que tem no Brasil Gravei, óbvio Música 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 E assim começa o melhor dia de gravação Na história desse canal, rapaziada São 4 anos gravando e eu nunca Gravei tanta raridade e exclusividade Como eu gravei hoje. Foram 18 Horas de gravação, então peço pra vocês Se puder, deixa o like e Assiste o vídeo literalmente até o final Porque tem coisa boa do começo Ao fim, fechou? E também dá uma olhadinha Ali no comentário fixado. Tamo junto e Bora pro vídeo Música Música E aí Música 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 você viu corvette vermelho velho então eu ia falar para a galera escolher passou um evo no corvette dois carros da sua da sua nacionalidade é um americano e um japonês qual vocês preferem o cheque escolheu em casa corvette ou evo 10 é perigoso na rua é perigoso véi ó Porra, Adame! Porra, Adame! V-R, né? V-R, né? Já tô com a câmera toda. A gente se vê aqui no carro. Para aí na Itália. Rapazinha do lado aí, você para lá. Rapaziada, vocês viram o borrachão que essa M235 fez? Se você tá precisando de pneu, vai no site pneustore.com.br, coloca o cupom DUMI. Você vai ganhar 7%, a gente aumentou, tá em 7% de desconto. Se você pagar no pico, você ganha mais 12 ou ainda pode parcelar em 10x sem juros, rapaziada. É um bagulho absurdo. A gente nunca vai ter uma promoção igual essa. Então corre que é por pouco tempo essa promoção. Rapaziada, vai lá embaixo e comenta, vocês preferem o 350Z ou o 370Z? E aí, vamos lá embaixo e comenta. É comenta, tá avisado. É comenta, é comenta, né? Não sei, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, tá avisado. O verde 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 é o verde 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 verde. Ah, verde, nós não parei, mano. A CIDADE NO BRASIL 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 A UP, pelo amor de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Fala aí, esse Fiesta do jeito que tá Do jeito que tá Não que a cor seja feia, mas uma cor mais exclusiva Um azul, um amarelo, um roxo Vamos ver o que é animal Fala em roxo, rapaziada Se você quiser comprar pneu Vai no site da Pneu Store Coloca com o Pondub na hora de comprar lá Você vai ganhar mais 7% de desconto Você ainda tem 12% no fix Ou 10 vezes sem juros Essa promoção é com validade Então tenta correr pra poder comprar logo E se você precisar de manutenção do seu carro Tem a Race Performance, rapaziada Eles tão mexendo no meu carro, os caras são um bom E a gente tem 10% desconto no mapa Se eu falar que vem da Dub também Se você quiser dar, você fala Não falei errado, corta essa parte aí Porra meu Eu não sabia que a maré era da Honda Tá fumando pra c... Tá engraçadinho, né? Opa! 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 A CIDADE NO BRASIL A descender, tá descendo aqui Não haverá nail Uma bonança É, não conheço o carro mais de gangster do Kicks nail Se eu fosse um gangster bem sucedido Ou metade dele A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi hoje Beamer? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, lindão? Lindo! E aí, lindão? É, junta com o delay do jato, que deu. Era uma Porsche. Opa! Opa! Ah! Ó, os cafões que é coisa boa, hein? Puxa, velho! É, funciona! Funciona, não funciona! Opa! É, funciona! Que Deus junte! Beleza? Nossa! Pô, é! É moleque! Cheguei aqui, era 6 horas da manhã Tchau, tchau. Nossa, hein, velho, que classe é essa. Que classe é essa. Meu Deus. Chora, mundo. Eu quero mundo. Querei mundo. Querei mundo. Querei mundo. Nem. Tava tudo quieto do nada, mano. Eu acho que é só essa que tem no Brasil. Gravei, óbvio. Foi essa que morreu lá no BR a última vez. Eu vou procurar o vídeo. É Brasil, né? Você viu a placa dela? Não. Deixa eu dar um zoom na placa dela. F50. Que da hora. É muito louco a placa dela. Como que é? É a 0050. Que da hora, velho. A placa dela, fala o que caiu. É a única no Brasil. Ô, viado, eu tô em choque. Saiu uma coisa que tá até formigando. Aham. O bagulho desse. Zero, viado. Ah, mano. Eu só vi a traseira. Eu tô triste e feliz da traseira, ó. Eu tô com a minha. Corta o giro, velho. Vai tracar o que esse aí, corta o giro. Olha que corta o giro. Olha que corta o giro. Olha que corta o giro. Olha o 240 de tatu. É isso. Caralho. Tá tudo bonito. 240, né? É bonito. 140, então. Não, é 240 esse aí. 240 só não foi na terra dele. O Renato Saraiva que falou. Eu sou spotter. Eu não sou spotter. Spotter é ele. Olha o score de conversível. Olha aí, barba. Nossa, a F50 voltando. Vai para o tempo. Vai, tu, meu filho. Tu, meu filho, você viu? Deixa eu seguir todos. Meu Deus do céu. Que carro bonito, né, velho? Obrigado, Deus. Obrigado. Ô, papai, eu não. Ô, papai, eu não. Opa! E aí, mais uma briga de gerações, vocês preferem M5 ou essa BMW 35? Eu não sei se era uma 325, eu não cheguei a ver. Mano, o ronco não tem como, né? Eu vou pegar M5, velho. Esse cara sabe usar o Fusca de uma maneira certa, velho. Mas no lugar errado, né? É, é verdade. Tem que acelerar na pista, vamos fazer. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O que é isso? Corra, Jaque! 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 Viu o F50 ou não viu? Ah, boa Essa é a Porsche, você viu a roda? Olha a Porsche Opa Tem a moral de pegar no óculos atual Espera aí E aí, deu o seu gostoso, cortou de tiro Saiu com o mato do escapamento É o clichê de um rondeiro Nossa, que cor maravilhosa E o mato é igual você Ele é fã do japonês Ele veio muito sujeira Vai no 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 sujeira E aí Vai no sujeira Vai queira Vai caramba Vai caramba A sua O que é isso? Eu vou acelerar não, eu vou parar aqui Vai lá Eu quero ver se vai desmontar Da porra, viado